Bem lá no céu uma lua existe, vivendo só no seu mundo triste. O seu olhar sobre a terra lançou e veio procurando por amor. Então o mar, frio e sem carinho, também cansou de ficar sozinho. Sentiu na pele aquele brilho tocar e pela lua foi se apaixonar. Luz que banha a noite e faz o sol adormecer, mostra como eu amo você. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar. O coração é quem sabe, se a lua toca no mar, ela pode nos tocar. Pra dizer que o amor não se acabe.